Boa noite Rebeca Oliveira Boa noite É um prazer muito grande estar com você aqui essa noite Uma guitarrista que é uma grande promessa de Portugal aqui Teve grandes pedidos de pessoas importantes A Maria Lívia pediu, teve outras pessoas que pediram a sua entrevista E estamos aqui hoje Só um minuto que eu vou te passar o link aqui da entrevista via MSN do Facebook E dentro de dois minutos a gente começa a entrevista, um minutinho Já te enviei viu Rebeca Tá lá, olha Quando você colocar você Tem que aparecer as duas telas Porque as vezes quando coloca na cronologia não aparece Se por acaso acontecer isso, você entra e coloca de novo Tá bom? Tá, ok Tá, ok E agora falta a página de artista. Pronto, já está. Já temos pessoas aqui o suficiente para começar a live, tranquilo, tranquilamente. Bem, antes de começar, eu queria agradecer você, Rebeca Oliveira, que já conheço há algum tempo, desde a época de Espanha, e está com a gente aqui contribuindo, falando sobre sua experiência, sobre a sua trajetória, falando um pouco sobre o Seixas, que é um compositor que você tem feito um trabalho magnífico sobre ele, as transcrições. E falar também da Alemanha, que você conseguiu um espaço bastante legal, como professora, como concertista também. Então é isso, olha, muito obrigado por estar com a gente hoje. Obrigada, eu, pelo convite. Bem, olha, para começar a entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu início com a guitarra, como surgiu o interesse pelo instrumento, falar sobre os seus primeiros professores, né, que você teve, falar como era o ambiente também lá na Ilha da Madeira, que você é original da Ilha da Madeira, não é isso? E, na época, quem eram as suas referências, né, quem foi a pessoa que você comprou o primeiro CD na época e escutou, ou que, pelo menos, copiou, ou alguém te enviou o áudio? Bem, o meu início com a guitarra foi muito curto. Eu comecei já na guitarra um bocadinho tarde, ou mais tarde do que normalmente se começa, no conservatório. O primeiro contacto com a guitarra foi tocar acordes, ter uma banda com os amigos, fui assim tudo muito pouco clássico e académico, por assim dizer. Até que, quando estava no nono ano, sempre gostei muito de música e sempre gostei muito das artes, em geral, quando estava no nono ano, fizeram uma apresentação na escola onde eu estudava sobre os cursos profissionais do conservatório. E, pronto, o conservatório da Madeira fazia-se regularmente, pelo menos fazia, não sei se ainda continuou a fazer. E acho que foi a partir desse momento que eu me percebi que podia realmente estudar música de uma maneira mais séria e, provavelmente, seguir música num nível profissional. E foi a partir desse momento, então, que começou a aventura toda. Tinha 14 anos, na altura, mais ou menos, estava a acabar o nono ano. Decidia para o conservatório. Foi um bocadinho complicado, porque eu nunca tinha tido aulas no conservatório. Sabia ler partituras, sabia ler notas, porque tinha aprendido um bocadinho na escola, mas não a nível de conservatório. E não sabia quase nada de teoria musical. Portanto, fiz um ano de conservatório com o meu primeiro professor, que foi o professor Pedro Zamora. Bastante intensivo, onde estudei muito. Estudei muito a parte também de formação musical, de análise, toda essa parte necessária também para fazer as provas de acesso ao curso profissional. E passado um ano, entrei no curso profissional de instrumentista. O curso profissional equivale, portanto, ao décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano. E foi no conservatório que fiz, então, o secundário, onde nós tínhamos as disciplinas normais do secundário. Mais tudo o que é referente à música. Tínhamos as aulas de instrumento, música de câmara, a história da música, mil e uma coisas. Mas sim, como disse, comecei aos 15 anos, por assim dizer, a coisa oficialmente. Ou seja, oficialmente a estudar guitarra clássica. Foram três anos bastante cansativos, porque tive sempre que estudar muito e tentar acompanhar o ritmo. Porque, no fundo, o curso profissional equivale aos últimos três anos de conservatório, o sétimo e oitavo grau. Para depois também conseguir fazer provas de acesso ao superior. Mas tive muita sorte com o professor Pedro Zamora. ajudou-me muito, eu tive professores muito bons. A Madeira tem professores excelentes. E acho que o curso profissional está em si muito bem estruturado. Dá-nos uma bagagem muito boa para o superior. E acho que, assim, muitos chaves de ser a certeza que eu queria guitarra, o primeiro contato com a guitarra, foi um concerto no teatro municipal de Balthazar Dias, no teatro do Conchal, do José Manuel da Pena, um guitarrista galego, acho que atualmente vive em Santiago, se não estou em erro. E deu um concerto de guitarra clássica, acho que foi o primeiro concerto que ouvi de guitarra clássica, tanto porque na Madeira não se faziam muitos concertos de guitarra. Fazem-se muitos, muitos concertos, de orquestra, piano e outras coisas, mas guitarra não era muito comum. E o José Manuel da Pena tocou, se não estou em erro, Albenis e Platero Iodo, o Castelo Novo Tedesco. E foi a primeira vez que ouvi realmente uma guitarra clássica em concerto. E foi, assim, uma coisa totalmente fora de sério para mim. Foi algo que me impactou bastante. E acho que fui, assim, um dos momentos chaves do meu início com a guitarra. Outro momento que também me marcou bastante foi um concerto do Pedro Joia, com a Orquestra Clássica da Madeira. Também foi uma coisa, assim, incrível. E quanto às primeiras referências, aos primeiros CDs de guitarra clássica, acho que continua a ser uma das minhas maiores referências, se não a maior, o David Russell. Sempre foi alguém que, desde o início, chamou muita atenção e continua a ser um dos meus guitarristas favoritos. Você não chegou a ouvir, nessa época, o Segovia, os nossos avós? Você não chegou a ouvir? Cheguei a ouvir um bocadinho mais tarde. Ou seja, quando já estava no curso profissional, claro, o Julian Brim, o John Williams, o Segovia, toda essa geração de guitarristas e continuo a ouvir, porque há coisas que ninguém bate o Julian Brim a tocar determinado repertório, ou o Segovia, ou o John Williams. São personalidades muito importantes da guitarra e acho que nunca vão ser ultrapassadas. Mas, no momento inicial, foi o David Russell. Não sei bem porquê, não sei se calhar... Eu lembro-me que o meu professor ofereceu-me um CD do David Russell, o CD do Barroco, em que ele grava peças barrocas e foi, desde logo, assim, um amor à... Não à primeira vista, mas ao primeiro CD, foi, assim, uma coisa... Sim, foi uma ligação instantânea. Fantástico, fantástico. Você falou do Manuel da Pera, ele vai estar com a gente, dia 15. Sábado ele vai estar numa entrevista aqui, para a página Violão e Violão. As pessoas que estão assistindo estão convidadas para assistir José Manuel da Pera, um grande guitarrista galego, que mora em... Santiago, acho eu. Santiago de Compostela, isso. Agora, também, tem o estúdio, né? Muita gente grava com ele, né? Fazer um trabalho de alto nível, né? Com o estúdio também. Bem, vamos falar agora dessa parte, né? Você estudou na Madeira, tal, concluiu o curso secundário, profissional, vamos dizer assim, que nem você mesmo falou. E você se preparou para ir para a universidade. Agora, tem duas perguntas, né? Você teve algum outro professor fora da Madeira, assim, fora dos professores que você teve na Madeira, que também te ajudou a te preparar para ir para a universidade? E quais foram as universidades que você prestou e por que você escolheu o Vigo? A preparação para o superior foi, mediatoriamente, o meu professor, que é uma professora do curso, uma professora de guitarra, o Pedro Zamora. Claro que os restantes professores de guitarra do conservatório ajudaram sempre, né? Tínhamos o professor Luciano Lombardi, o professor Fernando, tínhamos o professor Barney, que também, que entretanto saí, mas que não foram diretamente mais professores de instrumento, mas, de alguma maneira, estávamos sempre em contato, ou pelas audições, pelos exames, havia sempre feedback. Outra parte importante foi também, o conservatório, na altura, organizava as semanas da música, e, na altura, tive a oportunidade de fazer três semanas da música, que eram uma espécie de estágios intensivos, na altura eram feitas através de masterclasses, pessoas convidadas, e o Augusto Pacheco foi à Madeira três vezes, e também foi bastante bom para mim, porque foi a primeira vez que eu tive contato com um professor, sem ser o meu professor, ou seja, com um outro que te arrista. Sim, acho que foi maioritariamente esses dois professores. Tive também aulas particulares, uma vez, antes de concorrer a superior com o Dayane Ivanovich, fui a Lisboa, depois podes ter aulas com ele, foi um abrir de olhos, totalmente, e acho que se não tivesse ido a essas aulas, e não tivesse tido a essas aulas particulares com o Dayane, se calhar a coisa não tinha me corrido tão bem, porque foi realmente um abrir de olhos e ajudou-me a concentrar no que eu precisava e no que eu tinha de melhorar para conseguir realmente entrar no superior. Quanto ao superior, eu concorrei a duas universidades na altura, concorrei a Évora e concorrei a Vigo. Na altura era também um bocadinho difícil para mim saber quais as universidades e quais os professores que melhor se adaptavam, não é? Porque acho que isso é a desvantagem de viver numa ilha. É um bocadinho mais difícil para conhecermos outras pessoas, outras realidades, fazer concursos, esse tipo de atividade é um bocadinho mais complicado. Então, na altura também era um bocadinho complicado para mim saber onde concorrer. Mas fui a Évora porque conheci o Dayane e porque uma professora aconselhou-me logo de início. E Vigo foi uma casualidade da vida, eu não conhecia a Margarita inicialmente, estava no último ano do conservatório e conheci o Ricardo Pereira, não sei se lembras dele, eu estou em Vigo também. Levo, levo, levo. Na altura namorava com uma flautista madeirense. E fui à Madeira dar um concerto e eu fui ao concerto e no fim conhecemos, não sei se começámos a falar, não sei o quê, e ele comentou que estava em Vigo. E fiquei assim com o bichinho, não é? Vigo e tal. Ele fartou-se falar Maravilhas da Margarida e pronto, depois comecei já a ver na internet ou ver as gravações dela e entrei em contato com a Marga. E tive masterclass com ela em Vila do Conte, antes de concorrer ao superior. Gostei muito da masterclass e depois fiz as provas. Por sorte entrei nas duas universidades e vei depois a parte difícil de escolher para onde ir. Decidi ir para Vigo porque queria estudar com a Margarita. O Dayane é fenomenal, é um professor fenomenal, mas senti uma ligação se calhar especial com a Margarita. E depois havia uma coisa que a mim chamava muito a atenção, que era o próprio curso em Vigo. Ou seja, o próprio plano de estudos. Tinha a sensação que era um bocado mais completo. Nós, por exemplo, em Vigo, tínhamos transcrição, tínhamos leitura à primeira vista, a história da guitarra, tabulatura. E coisas que em Portugal, se calhar fazem-se, mas não se fazem tanto. Então, isso na altura foi importante para mim. Porque eu queria também ter uma licenciatura mais abrangente. E pronto. E a coisa de ser Espanha também chamou uma atenção. Ainda que Vigo é mais Portugal do que Espanha, quase. Mas foi um bocado por aí. Ou seja, foi uma escolha. Podia ter sido um ao outro e foi Vigo. Perfeito, perfeito. É bom salientar que Vigo são quatro anos, né? Enquanto as universidades portuguesas são três lá, é obrigado a pessoa a fazer quatro anos. São quatro anos de música de câmera. Não é fácil, não é fácil. Não, tranquilo. Agora, uma curiosidade, né? Eu sou guitarrista e tal. Na época que você procurou o Daiane, qual que foi o enfoque que você falou que lhe abriu os teus olhos e que você viu que você tinha que estudar, você tinha que trabalhar aquilo que ele falou para atingir um nível superior, um nível melhor, né? Foi basicamente uma terapia de choque de técnica. Acho que uma das desvantagens de começar na guitarra um bocadinho tarde, ou pelo menos, no meu caso, foi maioritariamente isso, foi determinados aspectos técnicos que não estavam muito bem polidos. desde o legado, a preparação de dedos da mão direita, ou o planting, ou os ligados, a técnica base, não é? Claro que eu conseguia tocar e conseguia estudar uma obra, mas nunca estava totalmente polida. Havia sempre coisas que se podiam melhorar. E as aulas privadas que estive com o Daiane foi, de repente, limpar tudo. Foi do género, isto aqui, isto aqui, isto aqui, tens de melhorar isto e aquilo. Então foi basicamente, ficámos muito na técnica, muito na técnica aplicada, de como eu podia melhorar a técnica para consequentemente tocar melhor. Trabalhámos muito caro-lavaro, mas caro-lavaro da perspectiva mais profunda, não só tocar os exercícios de cima a baixo, mas saber realmente o que devemos estudar em cada exercício. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Ou seja, acho que quando nós somos estudantes e mais jovens, às vezes é difícil de manter o foco a estudar. Normalmente é tocar de início ao fim e estás ali 5, 6 horas, ou o que é que seja, e chegas ao fim do dia e não fizeste nada. Às vezes dá um bocado essa sensação. E acho que o Daiane foi assim o primeiro caminho que eu encontrei de aprender como estudar, principalmente como estudar técnica, que sempre foi uma coisa que a mim fazia-me difícil, às vezes, estudar técnica. Era aborrecido. Ainda continua a ser um bocadinho. Sei que é muito importante, mas o Daiane mudou um bocadinho essa perspectiva. Legal. E me fala um pouco de aspectos que você trabalhou com a Margarida Escapa, que é uma grande professora da Europa. Sei que tem muitos brasileiros assistindo aqui hoje. Já vi aqui o Igor, o Alberto e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você trabalhou com ela. Porque você ficou os 4 anos com a Margarida, não foi? Sim. Então fala um pouco para a gente qual foi o enfoque do teu estudo lá em Vigo, junto com ela. Oi, isso é uma pergunta muito difícil, Sérgio. Vamos ficar aqui até amanhã. Dá para falar em Minas Gerais, assim? Sim, sim. Não sei. Eu acho que com a Margarida trabalhei tudo o que era possível. É uma professora muito completa. E agora, passando os 4 anos de licenciatura, vejo que a maneira que ela tem de dar aulas é simplesmente fenomenal nisso. De datas, ferramentas que estão precisas para continuar em frente e continuar sozinha. Acho que houve... Épocas diferentes, por assim dizer. O primeiro ano foi um bocadinho mais de... Legato, 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 legato. Constantemente. A Margarida, toda a gente que ouve a Margarida sabe que é uma guitarrista muito limpa, a tocar, muito elegante, que cuida muito o detalhe. E no primeiro ano trabalhei muito técnica de mão esquerda, a preparação de dedos, este tipo de coisas, assim. É um bocado também a veia, não é? De David Russell. Portanto, acho que se focou mais por aí. Depois, no fim, por exemplo, da licenciatura, já fui mais a parte de tocar limpo, de saber interpretar corretamente, ou pelo menos as bases, as regras básicas, por exemplo, para interpretar uma peça barroca, ou para interpretar uma peça clássica, ou o que quer que seja. Ou seja, acho que a Margarida, eu nem sequer consigo enumerar as coisas que trabalhei com ela, porque foi, ou seja, não há uma coisa que eu me lembre e consiga dizer que não fiz com a Margarida. Acho que, claro, que mais umas coisas do que outras, mas a Margarida, nem sei, é uma professora espetacular e acho que saí de lá com uma base muito, muito boa. Mas sim, acho que o que mais trabalhámos foi efetivamente legato, preparação de dedos, limpeza a tocar, o som. A Margarida tem um som fenomenal e a qualidade do som foi uma coisa que tive também muito tempo a trabalhar. E sim, acho que foi isso. Perfeito, perfeito. Já deu para entender o enfoque. E depois disso, acabou a Espanha, se formou tudo, você conseguiu a classificação máxima. Fala um pouco como foi o teu concerto final. Ufa! Foi um dia de muito estresse, mas acabou por correr bem. Pronto, nós em Vigo temos de tocar 50 minutos, não estou em erro, ou 45 minutos, temos de fazer um concerto final e temos de fazer a apresentação do trabalho fim de carreira. Portanto, temos de escrever um trabalho final de licenciatura e apresentá-lo. E lembro-me que eu tive a apresentação do trabalho e logo depois o concerto. Tive as duas coisas no mesmo dia. Portanto, fiz assim um dia em grande. Lembro-me que estava bastante nervosa. Estava num estado também muito emocional, não é? porque estava a acabar uma época. Era uma altura importante. Depois há aquela história de saber que depois já vais para outro sítio e já vais começar uma coisa diferente. Mas correu tudo bem. Felizmente correu tudo bem, tanto que consegui muito boa qualificação, não é? Fiquei muito contente com isso, claro. Sim, lembro-me que toquei repertório, que já estava a trabalhar há algum tempo, claro. O último ano, os últimos dois anos da licenciatura, toquei-me muito. Muito em concursos. Fiz muitos concursos, festivais, masterclasses. Despertei-me de fazer masterclasses. Então, cheguei a um ponto em que já tinha o repertório muito bem estudado e ajudou-me, portanto, a controlar os nervos e aquele, pronto, o nervosinho, não é? De palco no concerto final. Mas fiquei muito satisfeita com o resultado, claro. Fiquei muito satisfeita. Fiquei contente por acabar com a nota que acabei. Também fiquei triste ao mesmo tempo porque estava a acabar, não era? Mas tenho boas recordações. Perfeito. E o mestrado na Alemanha que você vai fazer com o Thomas Muller, conta, muita gente lá se decidiu, alguns foram para o Pelogaro, para o Pegoraro, Paulo Pegoraro, outros, cada um foi para um lado. Como que você se decidiu ir lá para a Alemanha? Paulo, quando estava a acabar a licenciatura, em Vigo, já tinha claro que queria fazer um mestrado de performance. Ou seja, havia a opção de regressar para Portugal e fazer o mestrado em pedagogia, ensino de música, ou performance também, ainda que em Portugal o que se pede normalmente para dar aulas e para trabalhar é o mestrado de ensino de música, havia a opção de ainda ir mais para fora e continuar a estudar performance. Foi o que eu decidi fazer e o que eu queria fazer na altura. Concorri a várias universidades, concorri em Maastricht com o Marcioni, com o Carlo Marcioni, e concorri cá em Weimar com o Thomas e concorri em Grazzi com o Pegoraro. Em Grazzi não cheguei a fazer a prova porque era a última prova, mas também era uma das minhas opções. Entrei em Maastricht e em Weimar e a partir do momento em que entrei em Weimar já sabia que queria vir para cá. Eu conheci o Thomas, antes de vir fazer provas, fiz uma masterclass com ele em Zaragoza, sim, Zaragoza, e gostei logo de início, adorei a... O Thomas é uma pessoa muito correta, ou seja, é muito fácil de trabalhar com o Thomas e acho que para aquele momento da minha vida era o que eu precisava, ou seja, eu tenho a sensação que o meu mestrado com o Thomas não foi para nada como a minha licenciatura, que se calhar foi sempre constante aprendizagem e constante luto e não sei o quê. O magistrado com o Thomas foi então um bocado mais consolidar tudo o que eu já sabia e encontrar-me um bocado mais a mim própria como artista, como quaterrista, apelir um bocadinho mais o tipo de quaterrista que eu queria ser. E sim, claro, tal como foi para Vigo, para Weimar foi a mesma história, foi principalmente pelo professor, depois outro fator que pesou muito na decisão foi também o país para qual eu vinha. Porque na altura em que eu pensei, eu acho que a partir do momento em que uma pessoa decide fazer o mestrado em performance, quase que já está a fechar uma porta em Portugal e ao dar a luz em Portugal. A não ser que, claro, queira fazer o mestrado e depois regressar e fazer o outro mestrado. Eu, na altura que decidia vir para a Alemanha, já estava um bocado com a ideia de provavelmente ficar por cá a trabalhar depois do mestrado e isso também foi um fator importante. Sabia que havia o problema do idioma, tinha de aprender a falar alemão, mas também sabia que é um país onde há muitas oportunidades. oportunidades tanto de concertos, como de apoio às artes, como apoio à cultura, como oportunidades de tocar, mas também oportunidades profissionais, vagas em escolas de música, em conservatórios. Então, foi a escolha do professor, mas também já um bocadinho a perspectiva profissional que fizeram com que eu viesse para a Alemanha. Perfeito, perfeito. E você foi o quê? Um mestrado de quantos anos? E me fala o imenso repertório que você trabalhou. Você chegou a trabalhar com a Luceixas durante o teu mestrado? Sim, o mestrado são dois anos. Não é um mestrado muito complicado a nível de carga horária e disciplina. temos muito poucas disciplinas e é tudo focado na parte de tocar. Temos guitarra, música de câmara e fiz uma mestrada com especialização em música de câmara, que aqui há diferentes especializações que pode escolher. Temos repertório com pianista, normalmente os concertos de guitarra e esse tipo de coisas. Mas a maioritariamente só a tocar. Então, foi muito estudo de guitarra, foi muito de tocar em concertos, tocarem audições da universidade. Foi muito focada à parte prática, à parte realmente de estudar guitarra. Toquei bastante repertório até, ou seja, não continuei praticamente com nenhum do repertório, que tinha estudado antes na licenciatura. Também não era o meu objetivo. Tinha um novo professor, tinha aulas, queria aprender mais repertório. memória, é difícil dizer tudo o que toquei, mas toquei, por exemplo, Piazzola, algumas das estacionas Portenha, toquei Sonata 3 de Conce, toquei a Sonata 2 de Brower, por exemplo, que foi um desafio, no fim. Toquei Bach, toquei Seixas, ainda que a história do Carlos Seixas já começou em Vigo, começou com a Margarita, no meu terceiro ano de licenciatura, mas depois fui fazendo novas transcrições e fui tocando outras sonatas. E cá em Weimar Continuai, também a tocar as sonatas que já tocava e novas sonatas. Não sei, não me lembro assim mais do que é que eu toquei, sinceramente. Toquei os concertos, que é concerto de Aranjoés, concerto de Vila Lobos. Mas pronto, fui assim. Bastante a música de câmara também, fiz música de câmara com quarteto, com duo, de guitarras, fiz também com flauta. Mas foi assim, bastante intensivo, muito repertório, de muita guitarra e muito estudo da guitarra. Perfeito. E você tinha algum amigo contigo que foi de Portugal para ir ou estava sozinho o tempo inteiro? Não, eu vim para cá com o Hugo Ferreira, que é o meu namorado também, também é guitarrista, e nós começamos o mestrado, os dois ao mesmo tempo. Para além do Hugo, acho que não conhecíamos mais ninguém de cá, não é? Mas é uma classe muito grande, a classe de guitarra é enorme, porque temos três professores cá na universidade, temos o Thomas, o Ricardo Galhain, também dá cá aulas, e a Cristiane Spanoff, são os três professores. Então a classe de guitarra é enorme, ou seja, quando eu vim para cá, sair de Vigo, para vir para cá, a nível de número de alunos, é incrível, nós éramos, não se esqueci quantos, mas 30 e muitos, ou uma coisa assim, e havia gente de todos os cantos do mundo, nós tínhamos colegas da Coreia, tínhamos colegas da China, da República Checa, de Colômbia, todo o sítio, ou seja, nesse sentido, foi, claro que inicialmente é um bocadinho complicado, porque nós, pronto, não conhecíamos ninguém, mas depois o ambiente era muito bom, o ambiente entre os próprios alunos de guitarra era muito bom, e foi muito fácil conhecer pessoas, e pronto, e travar amizades. Que legal, que legal. Bem, eu queria que você falasse agora sobre o ciclo, né, Carlos Seixas Foguitar, falar das suas transcrições, e também da editora, que você editou também, as suas transcrições. Sim, a história de Carlos Seixas já começou, tal como disse, quando estava no terceiro ano da licenciatura, ainda estava em Vigo, nós tínhamos uma disciplina chamada transcrição, onde aprendíamos, era dada pela Marga, e onde aprendíamos a transcrever para a guitarra, não é? no fundo. E foi um bocado aí que nasceu o bichinho da transcrição, lembro-me que nós transcrevemos Scarlatti, algumas coisinhas de Mozart, Albénis, e depois, pronto, depois veio a história do Seixas, e nasceu a ideia realmente por preguiça, porque eu tinha um concurso em Portugal onde tinha de tocar uma peça portuguesa, e duas ou três semanas depois tinha um concurso em Espanha onde tinha de tocar uma peça barroca. então pensei, vou encontrar um compositor português do barroco e assim posso tocar a mesma peça nos dois concursos. Então foi um bocadinho assim que nasceu a história do Carlos Seixas. Já conhecia o compositor, claro, já conhecia o Carlos Seixas, mas depois comecei a ouvir as suas obras com mais atenção e gostei-me muito. Acho que é realmente uma mais-valia da música portuguesa, sem dúvida, e acho que funciona muito bem na guitarra. Tal como o Secar Latif funciona muito bem na guitarra, este tipo de repertório para cravo costuma funcionar bastante bem na guitarra. A primeira transcrição que fiz foi a Sonata 23, depois foi a Sonata 24, e depois fui sempre continuando com as transcrições. Claro que nem tudo funciona na guitarra, não é? Há muitas coisas, muitas Sonatas que começo a transcrever e estou muito entusiasmada e toda a gente tocar, mas depois uma pessoa chega à conclusão de que o resultado final não é bom. Ou seja, pode-se tocar na guitarra, mas ou é porque é muito tecnicamente difícil ou porque a sonoridade ou pela textura da Sonata ou a quer que seja. Às vezes é preciso saber quando deixar ir uma Sonata e pronto. E tem sido um bocado assim, tem sido um bocado pela minha preferência pessoal, pelas Sonatas que eu gosto, mas também ver o que realmente funciona num instrumento ou não. A história de publicar as Sonatas. Eu comecei a tocar, fiz as transcrições e toquei simplesmente porque queria tocar. Toquei em vários concursos, em masterclasses, nas provas ao superior e comecei a ver que havia muitas pessoas interessadas nas Sonatas. Havia muitas pessoas que gostavam da música, gostavam da ideia de haver um compositor novo para a guitarra, um compositor que não se tocava. Havia também pessoas que diziam que era como um Scarlatti, mas mais triste, mais português, mais melancólico. e pronto. E depois chegou o momento em que eu também queria partilhar as transcrições com quem te queria tocar, claro, mas também queria fazer uma coisa bem feita e ter as coisas todas como deve ser. E decidi, pronto, contactar várias editoras. Na altura, duas editoras mostraram-se interessadas, a Les Productions Dose, que é a editora com quem eu publico, e a Ava também, a editora portuguesa. Acabei por escolher a Productions Dose simplesmente pela difusão que podia ter. Ou seja, acho que é uma editora um bocadinho maior, tem também a Doberman, também faz parte das Productions Dose. E pronto, e começou assim, começou como publiquei as primeiras duas e, de momento, já tenho quatro livros, ou seja, oito transcrições publicadas. Mas tem sido uma experiência muito boa. Perfeito, eu acho que cada vez mais está sendo divulgado os compositores portugueses. Fico contente, você chegou a gravar alguns vídeos pelas Sicas, tocaram Seixas, foi muito bem divulgado, dos vídeos, não é? Sim, a Sicas tem uma legião de fãs bastante grande e acho que eu gravei esse Nota 24 lá com eles na loja e acho que ajuda muito a divulgar os vídeos em YouTube e, claro, como uma pessoa não fica famosa, não é? A ideia também não é essa, mas, mas ter alguém na China ou no Brasil ou no Japão é tocar Carlos Seixas é bonito, é bonito, acho que é bonito. Com certeza, com certeza. Agora chegou um ponto que eu vou tocar porque eu já estou em Portugal 15 anos, 15 anos que eu vivo na Europa e as cordas Augustine são as cordas que eu uso e eu uso a Riggle aquele pacotinho ver o rosa, a cor de rosa, né? e eu até hoje nunca conheci ninguém, nenhum português que usasse Augustine, nenhum espanhol que gostasse de Augustine. Eu não consigo tocar com outra corda, eu estou sendo sincero contigo, desde criança eu só uso Augustine. Eu queria que você falasse um pouco, porque você é endosser da Augustine, artista Augustine, eu queria que você o que te levou a chegar na Augustine, né? Foi convite deles inicialmente, ou seja, eles depois, aliás, depois de verem os vídeos do Seixas, entraram em contacto comigo e ofereceram-se para me enviar um pack com os diferentes tipos de cordas para dar a conhecer o que tinham, pronto, que eu experimentasse e se eu gostasse, então havia a possibilidade de eu ser artista Augustine. Eu já tinha tocado com a Augustine há muitos anos, no início, na altura não me chamou muita atenção e usei durante quase, até, não sei, 2018, quase sempre Dadario, foi sempre as cordas que eu usei, nylon, nunca gostei de cordas de carbono, até que comprei a minha guitarra, a guitarra que tenho atualmente, não é? mudei de guitarra, agora eu toco uma guitarra de Eater Müller, é uma guitarra de cedro, double top, e às vezes tenho um bocado a sensação de que o Dadario escurecia demasiado o som, ou seja, a minha guitarra já é uma guitarra que por si tem um som bastante redondo, bastante encropado, e às vezes com a corda Dadario ainda ficava mais redondo, e tornava-se às vezes complicado conseguir diferentes timbres, de tocar alguma coisa com contraponto, este tipo de coisas era um bocadinho complicado, e com algo assim encontrei o balanço perfeito, encontrei realmente umas cordas em que continuam a matar o som redondo que eu gosto e que pessoalmente procuro, mas também maior clareza nas diferentes vozes, pois tem uma coisa que eu acho fenomenal, que é a afinação das cordas, agora menos, mas quando estudava eu mudava de cordas a cada duas semanas, quase, ou seja, mudava de cordas porque incomodava-me quando a corda já estava um bocado gasta, era uma coisa que incomodava-me bastante, e Augustine tem uma coisa fenomenal, que é mudas as cordas, afinas, e já está, e afina logo, e isso era uma coisa que eu não estava com Dadario, que tinha de estar ali tipo 3, 4 dias antes do concerto, e assim que ia afinar, e depois quando as cordas já estavam estáveis, já tinha as cordas estragadas, outra vez, e usadas, então, pronto, fui a convite deles, realmente, experimentei, eu toco com as Imperial Red, que são combinação entre agudo, extensão normal, não, ao contrário, agudo, extensão forte, e baixo, extensão normal, que é, acho que é o ideal para a minha guitarra, é puxar um bocadinho mais pelos agudos, os baixos, e pronto, e disse logo sim, não é, porque, além disso, toda a gente quer ter um patrocínio de cordas, e acho que, sim, tem que ser, mas, mas, mas conheço, claro, acho que não é, pelo menos cá na Europa, uma marca tão conhecida como a Dadario, como a Savarese, mas, mas nos Estados Unidos, na América Latina, tem muitos artistas, que tocam com o Agostino, pelo menos que eu conheço, é, o próprio Fabio Zanon, ele usa o Agostino e Riga, muita gente, o Paulo Martelli, algumas, várias celebridades, tocam com o Agostino, eu gosto, eu particularmente gosto bastante, mas, realmente, há muita dificuldade, mesmo em Portugal, de encontrar, eu sempre, quando eu peço, eu sempre peço pelo correio, ou então, quando eu estava na Espanha, eu conseguia pegar, lá eu encontrava, às vezes eu encontrava, não era sempre, mas, de vez em quando, eu encontrava em alguma loja de música, lá, mas, realmente, eu quando eu vi que você estava, era, era, artista Agostino, e eu falei, nossa, estranho, né, eu cheguei a oferecer, uma Red, eu tinha um pacote de Red, e eu ofereci para um amigo meu, que trabalhava comigo, ele gostou, ele até, esse daí, eu não sei se, continua usando, mas ele gostou bastante, ele achou macia, ele gostou do timbre e tal, que é um pouco mais brilhante, é, 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 é um pouco mais brilhante, né, é isso, legal, bem, vamos falar das, você fez muitas, muitas masterclasses, né, como você mesmo falou, como você mesmo falou, é, há pouco, eu queria que você falasse das masterclasses, com quem você fez, e qual a, que mais te marcou, assim, eu acho que fiz 30 e qualquer coisa masterclasses, provavelmente, fiz muitas, gosto muito de fazer masterclasses, ainda continuo a gostar de fazer masterclasses, então, sempre que havia oportunidade de uma masterclasses, perto de Vigo, ou depois de um concurso, tentava sempre fazer, claro que é um investimento muito grande, a nível de dinheiro, não é muito fácil, enquanto estudante, conseguir, fazer o estudo, mas tive sempre a sorte de ser a minha mãe, que sempre me apoiou muito nos estudos, e, e também, só por causa disso, consegui realmente fazer tantas masterclasses, fiz masterclasses com, Thomas, com o Pégo Araro, fiz muitas também em Vigo, que organizavam muito, e através do Erasmo, cheguei muitos a fazer em Vigo, com o Marcin Dila, com o Alex Carropea, Pedro Mateo, muitas pessoas espanhóis, o Alcelo, o Roberto Alcelo, com o Carlo Marchioni, fiz com muita gente, a masterclasses que se calhar me marcou mais, há muitas, mas, se calhar uma das que me marcou mais, foi com o David Russell, um dos anos que fui ao Festival Internacional de Petrer, em Espanha, o José Tomás, o Festival e Concorso José Tomás, cheguei a ir ao Festival, três anos, e, era simplesmente fenomenal, porque aqui são duas semanas intensivas, de masterclasses, de concorso, de tudo, concertos e tudo, e num desses anos, tive a oportunidade de ter masterclasses com o David Russell, e foi, de facto, uma masterclasses que me marcou muito, foi meia hora, acho que foi das masterclasses mais curtas que eu tive, mas, em meia hora, ele conseguiu dizer absolutamente tudo o que era preciso, que era uma coisa, até hoje, às vezes, põe-me a pensar, como é que, em tão pouco tempo, se consegue dizer tanto, não é? E, gostei muito dessa masterclass, gostei muito de, do Kyle Benes, para o David Russell, gostei muito de, do que ele me disse, não é? da própria peça, e dos conselhos que ele me deu, e gostei muito de conhecer o David Russell também, que é, é uma excelente pessoa, pelo menos, não o conheço, não é muito bem, mas, a sensação que uma pessoa tem, é que, ele é o David Russell, tu és um aluno que estás aqui, mas há, és tratado socialmente, em pé de igualdade, e com grande respeito, e, e grande respeito pelo teu trabalho, e, isso às vezes falha um bocadinho, em masterclasses, acho eu, às vezes há um bocado mais, não sei, a diferença entre professor e aluno, que pronto, que está bem, mas, mas que o David Russell, foi realmente, uma coisa que me impressionou muito, foi, a humildade, com que ele dá aulas, e com que fala contigo, ou seja, é totalmente, para o bem maior, que é, realmente fazer música, e ajudar o aluno, e não, não há, não há guerras de ego, nem nada do género, foi uma masterclass, gostei muito, mas houve uma masterclass, houve também a masterclass do Alex Garrobé, que é professor em Barcelona, também gostei muito, é um excelente guitarrista, super inteligente, também gostei bastante, a masterclass com o Thomas, claro, foi um momento também decisivo, na minha vida, a masterclass com o Pé-Guararo, foi em Vigo, também foi excelente, também gostei muito, muito da masterclass, houve muitas que gostei bastante. E com os latinos, você chegou a fazer alguma masterclass com algum latino, com o Isaac, com o Alcel, com o Eduardo Fernandes? Eu fiz com o Alcel, duas vezes, uma vez em Coimbra, e uma vez em Petrer, também gostei muito das duas vezes, na segunda vez toquei-lhe Seixas, por acaso toquei uma sonata de Carlos Seixas, foi muito, muito interessante, trabalhar Carlos Seixas com o Alcel, fora do Alcel, acho que não tive masterclass com mais nenhum latino, tive uma masterclass uma vez com o professor da Venezuela, Bartolomeu Dias, mas que eu me esteja a lembrar, eu acho que não, acho que não, porque a maior parte das masterclass que eu fazia, muitas foram em Espanha, e eram um bocado também os professores que vinham convidados a Portugal, mas acho que não tive assim muita oportunidade de fazer masterclass com o professor de latinos, tive durante muito tempo, é querido ter uma masterclass com o Fábio Zanon, sempre foi uma coisa que quis muito, infelizmente não foi possível, mas espero que ainda possa, possa acontecer. Ah, Odair Assado, também tive masterclass com o Odair Assado, acho que sim, acho que foi o Assado e o Odair Assado. Perfeito, perfeito. Bem, vamos falar dos concursos, você participou, venceu alguns concursos, queria que você falasse dessa etapa da tua vida aí. Fiz alguns concursos, a maior parte de concursos juvenis, ou seja, não concursos profissionais, concursos até 23 anos, 24, a maior parte dos concursos fiz enquanto estava em Vigo, no meu terceiro e quarto ano da licenciatura, e a ideia era mesmo pôr-me à prova e tocar o máximo possível e receber feedback do júri e conhecer pessoas e pronto, e pôr-me em situação de exame, vá, à prova, não é? Fiz alguns concursos em Portugal, fiz o concurso Vila Nova de Cerveira, Montijo, Orém e Fátima, Fiz também, fiz o concurso Petreira algumas vezes, o juvenil, fiz o concurso em Bilbao, fiz um em Madrid, fiz o concurso de Braga, foi o último que eu fiz, fiz alguns concursos, não fiz assim nenhum concurso grande, há concursos profissionais, a sério, não fiz nenhum, fiz enquanto estudante, porque acho que não sou material de concurso, no sentido em que acho que é excelente fazer concursos, é muito bom fazer concursos e acho que todos os alunos deviam fazer concursos em alguma altura da vida, não era uma coisa que eu gostava, passava muito mal pelo processo de concursos, nunca gostei muito da competição dos concursos e não sei, não ia muito bem com a minha personalidade, ganhei alguns prémios, é verdade, mas passava um bocadinho mal, não era assim uma coisa que eu adorasse fazer e pronto, chegou uma altura em que eu decidi que se calhar não queria fazer mais, não queria continuar a expor esse tipo de situação, queria experimentar outras coisas, por exemplo, as transcrições ou gravar cedeias ou diferentes coisas, mas sim, acho que é preciso ser um determinado tipo de gaterrista para aguentar também a pedalada que é os concursos, que é o ler o repertório muito rápido, é tocar sem falhas, teres uma técnica totalmente impecável, eu acho que, claro, como toda a gente tenho qualidades e defeitos, mas acho que não me enquadrava muito bem no mundo dos concursos. talvez só pelo simples facto de que sofri incrivelmente, ficava muito nervosa e era realmente doloroso, mas gostei, gostei muito da experiência dos concursos, acho que é muito importante, acho que é mesmo muito importante e quem gosta deve sempre continuar a fazer, acho que não há idade para parar de fazer concursos. Com certeza, que eles criaram também um estereótipo de guitarrista para concurso, eles criaram um modelo que a pessoa não pode falhar em nada, tem que ser muito perfeito, coisa que antigamente não era tão valorizado e hoje em dia é, e a pessoa para fazer esse tipo de carreira através de concurso tem que ter um domínio emocional muito grande, sim, acho que isso é, não sei se é o fator mais importante, claro que o fator mais importante é tocar bem, não vamos estar aqui com histórias, tem que tocar bem, tem de ser impressionante e tem de ser um guitarrista que chama atenção desde o primeiro momento ao último, tem de ser uma coisa realmente impressionante, mas acho que sim, eu acho que há pessoas que realmente não são feitas, mas adaptam-se muito bem à história de fazer concursos, porque têm nervos de ferro para começar ou daço ou de sei lá o quê, que acordam, vão tocar e já está e voltam e pronto e eu sentia que passava, era muito doloroso o processo e acho que às vezes também não vale a pena porque, claro que os concursos têm muitos aspectos positivos, mas o que uma pessoa acaba por ter em retorno também se às vezes envolve tanto sofrimento e tanto, não sei, tanto stress, tanta agonia, acho que chegou a um ponto que já não estava ou seja, o que eu recebia em troca já não estava a compensar o esforço que eu tinha de pôr, não é? A educação, o esforço e o stress. Sim, acho que foi um bocadinho isso. Legal. Bem, olha, o Pedro Zamora colocou aqui que o Bartolomé Dias foi aluno de Lauro da minha época. Sim, o meu professor, o Pedro Zamora, o meu primeiro professor na Madeira fui aluno do António Lauro, ele é da Venezuela e suponho que o Bartolomé Dias também, exato. É a geração de alunos do António Lauro. Tem várias pessoas que estão participando aqui do chart aqui, gente do Brasil, daqui, Renato Neves, João Neto, Cátia Vitor, Pedro Zamora, que eu já falei, Rui Morinho, lá do continente, Cristiano Escociato, que é do Brasil, Igor Alberto, Brasil, Augusto Diogo, tem, nossa, tem vários, Valdo Bartoloni, que é professor universitário no Brasil, Bruno Chaves também, do Brasil, tem bastante gente, tem uma, inclusive tem uma pergunta do Décio Bruno, mas eu vou deixar para o final, para não sair do roteiro que eu estou seguindo aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre as bolsas, que você recebeu algumas bolsas de estudo, para fazer festivais, se não me engano, queria que você falasse sobre essas bolsas, teve competição para conseguir essas bolsas? Recebi duas bolsas, já quando estava cá em Weimar, acho que isto é importante referir que na Alemanha, nem tudo é um mar de rosas, mas estudar na Alemanha, a nível monetário, é muito mais fácil do que tanto em Portugal como em Espanha, no sentido em que não se paga a universidade, há muito apoio, tens residências, tens cantinas, tens estudo, ou seja, é muito fácil vir cá como estudante, e há também muitas bolsas de estudo. Eu consegui duas bolsas, uma delas foi, foi logo no meu primeiro ano cá, fui uma bolsa de três meses, não fui assinada do outro mundo, mas pronto, sempre fui uma ajuda, e essa bolsa foi, não houve prova, foi no fundo através do currículo artístico, e um bocadinho do teu perfil, ou seja, tinhas de mandar uma carta de motivação, carta de motivação dos professores, e um bocadinho pelo currículo, e pelo que tinhas feito, dava-te a bolsa ou não. A segunda bolsa que eu recebi foi no meu último ano do Mastrado, foi a Charlotte Krupp, foi uma bolsa muito importante e muito boa, ajudou-me muito economicamente no meu último ano, e aí sim, tive que fazer prova, é uma prova até bastante difícil, porque é com todos os instrumentos, primeiro tens uma fase pré-eliminatória em que tens de mandar o teu currículo, e independentemente do teu currículo, não convida-te para a prova, não é? para o TCL. E depois tens uma entrevista com um monte de professores, o diretor da universidade e um professor quase de cada instrumento, e tens de tocar 15, 20 minutos, não estou em erro, e depois pronto, depois esperar até que decida, não é? Que é o mais difícil. Mas fiquei muito contente, realmente, concorri um bocado na desportiva, porque o meu professor meio que insistia que eu concorrísse, porque eu não tinha esperança nenhuma, porque, quer dizer, a universidade aqui tem um nível incrível de alunos, não só em guitarra, que o nível é muito bom, mas piano, violoncelo, uma coisa excepcional. E acho que nós, como guitarristas, ou pelo menos, falo por mim, é sempre um bocadinho assustador quando estamos a concorrer com outros instrumentos. é muito difícil de comparar a guitarra a um piano, por exemplo, pelo menos para alguém não guitarrista. E tinha um bocadinho de receio, mas pronto, fui fazer a prova, convidaram-me para ir tocar, toquei, correu bastante bem, até fiz a entrevista, foram mais ou menos 15 minutos de entrevista, onde perguntam um bocadinho o que é que eu fiz, quais são as perspectivas para o futuro. Falei do projeto Seixas, mostraram-se bastante interessados também na parte das transcrições e tudo, e consegui a bolsa. Fui uma bolsa durante um ano, 12 meses, no meu último ano do mestrado. Perfeito. Agora vamos chegar no álbum, no álbum Ilha da Madeira, que é com compositores da Ilha da Madeira. Conta para a gente como surgiu a ideia e como que foi os autores te procuraram já há algum tempo. Conta para a gente como foi todo o processo. O álbum foi gravado em outubro de 2020. Fui a convite do conservatório, o conservatório da Madeira, onde eu estudei, onde começaram o doutor Paulo Esteireiro, falou diretamente comigo e convideu-me para gravar um álbum ao solo. É uma nova colação de CDs que se chama Novos Talentos e onde a ideia é um bocadinho dar a conhecer os alunos do conservatório, ou seja, alunos que estudaram no conservatório e que entretanto continuaram as suas vidas profissionalmente e foi aí que surgiu o convite. Fui através do doutor Paulo Esteireiro, ele entrou em contato comigo por acaso no meu dia de anos, foi um bom presente de anos e surgiu a ideia de gravar um CD totalmente livre, ou seja, não havia repertório obrigatório. Era bom se eu pudesse incluir, claro, alguma obra de um compositor madeirense, porque a ideia também é dar um bocado a conhecer a música madeirense e o que se faz na Madeira. Não é só de compositores madeirenses, tenho uma obra de um compositor, duas obras de dois compositores madeirenses, mas é maioritariamente um repertório variado. Gravei, por exemplo, duas peças de um compositor espanhol que se chama Juan Arena, são duas peças que me foram dedicadas, El Llanto das Floras e outra Luz do Funchal. Gravei as duas obras porque foram dedicadas a mim, são peças que eu gosto muito e que queria gravar. Gravei Inverno e Verano Portenho do Piazzolla, Fandango da Guado, gravei a peça do compositor madeirense que se chama Suite Madeirense, é depois de Pedro Abreu. Foi também aluno do meu professor, estou na Madeira, já há muitos anos e atualmente vivo na Croácia e gravei no fim uma pequena obra de Braguinha que foi uma aventura porque nunca tinha tocado mas queria também fazer uma brincadeirinha com um dos grandes instrumentos madeirenses, cordofones madeirenses e gravei então uma obra do Paulo Esteireiro e foi assim, ou seja, foi um sedia que também não tive muito tempo para preparar contactar-me no fim de maio e em outubro tive de gravar o sedia então optei por recuperar peças que tinha tocado no meu mastrado e adicionar algumas peças como a peça do compositor madeirense e a peça de Braguinha mas tentei criar um programa que no fundo representasse um bocadinho o que é que foi o meu trajeto até hoje daí também o título do álbum Ser Home caso em português não é largo a ideia foi um bocadinho gravar diferentes peças que de alguma maneira estão relacionadas com as diferentes fases da minha vida por exemplo o fandango é um bocadinho alusão ao tempo que estive em Espanha a suíte madeirense porque eu sou da madeira é uma peça fenomenal com temas do folclore madeirense a peça de Braguinha também porque pronto porque é um instrumento madeirense as duas peças me foram dedicadas uma delas chama-se Luz de Funchal é a primeira obra do álbum gravei claro uma sonata de Carlos Seixas não queria gravar um álbum completo de Carlos Seixas porque isso era um projeto que tenho para o futuro mas gravei uma sonata de Carlos Seixas então foi um bocadinho assim uma mistura de de repertório que eu realmente gosto de tocar que já tinha trabalhado mas também um bocadinho de dar a conhecer a cultura madeirense e foi gravado em outubro foi financiado pelo governo regional e pela secretaria do turismo e da cultura e foi publicado em janeiro deste ano em 2021 é bastante recente pena que foi a meio da pandemia foi um bocado difícil de promover o álbum de dar concertos e esse tipo de coisas mas talvez no verão espero ainda poder fazer um concerto de apresentação como deve ser e dar um bocadinho a conhecer o álbum isso então fala um pouco sobre o trabalho de música de câmara aí na Alemanha também que você tem feito como disse toquei na licenciatura tive muita música de câmara toquei com quarteto de guitarras duo de guitarras também fiz bastante das coisas toquei bastante também com o Hugo com o Hugo ferreira também tocámos em duo várias vezes de momento este ano tenho um duo com a guitarrista Carmen Standler vamos fazer quatro concertos a duo dois deles online a ideia é um bocado também é um projeto um bocado de cariz social e de gravar dois concertos online para lares de idosos que nesta altura estão bastante isolados com a história da pandemia então é um projeto também um bocado de cariz social e por aí fora a ideia é fazermos quatro reportórios diferentes os dois primeiros vão ser gravados para poder mandar a todos os lares de idosos de cada regerial e esperamos que os últimos dois possam ser já ao vivo está planeado para depois do verão vamos ver dependendo da pandemia o que é que vai acontecer fora isso fiz também durante muito tempo ainda faço às vezes quando a oportunidade um duo de guitarra e flauta com uma colega minha uma colega e amiga minha madeirense a Joana Mendes tocámos algumas vezes na Madeira também mas pronto claro que é um bocadinho complicado quando estamos em sítios diferentes não é mas sempre que a oportunidade tocámos juntas na Madeira e pronto mas no momento tenho tocado mais com duas guitarras tanto com o Hugo como com a Carmen legal que legal e quais as guitarras que você já teve no decorrer da tua vida e qual a que você está utilizando agora ultimamente você gravou o teu CD com essa guitarra nova ou já ou não? eu tive poucas guitarras na minha vida é um hobby muito caro ter guitarras portanto não houve muitas mudanças a primeira guitarra que eu tive foi uma guitarra de um luthier da Venezuela Ramón Blanco usei essa guitarra no segundo e terceiro ano dos meus cursos profissionais e também em metade da minha licenciatura a maior parte da minha licenciatura muito bom instrumento adorei essa guitarra infelizmente chegou a altura infelizmente infelizmente não é chegou a altura em que como estudante uma pessoa sente a necessidade de evoluir um bocadinho a nível de qualidade de som de facilidade a tocar e todas essas coisas e foi então quando comprei a guitarra que tenho atualmente comprei em 2016 não estou em erro no verão de 2016 ou 2017 se calhar e é uma guitarra de um luthier alemão Dieter Müller é double top ou seja segue um bocado a vertente de Daman não é a construção desenvolvida por Daman aliás Dieter Müller foi aprendiz de Daman ou seja aprendeu com ele sinceramente nunca tinha ouvido falar do luthier nem da guitarra antes de experimentar a guitarra ou seja quando decidi comprar a guitarra fui a Madrid às guitarras de luthier à loja e experimentei tudo o que havia para lá para experimentar dentro do meu orçamento claro e gostei muito daquela guitarra foi foi logo ou seja tive muito claro que era aquela guitarra que eu queria houve dois factores muito importantes o primeiro ponto era o som ou seja a qualidade do som queria uma guitarra com muito corpo com som redondo e conseguia-se a guitarra com projeção pronto o tipo de uma double top não é e é extremamente fácil tocar acho que nunca toquei numa guitarra tão fácil como a que eu tenho e o que é muito bom tenho uma mão muito pequenita então ajuda quando uma pessoa tem uma guitarra um bocadinho mais fácil de tocar é uma guitarra grande mas é muito fácil de pisar e muito fácil de tocar então sim tem sido essa guitarra que eu continuo a usar eu gravei o meu álbum com essa guitarra e todos os vídeos e coisas que tenho feito concertos toco sempre com essa guitarra você comprou na casa Luthier ou comprou diretamente com Luthier? não comprei na casa Luthier comprei em Madrid até porque na altura era um bocadinho complicado eu ainda não estava na Alemanha a estudar ainda estava em Vigo foi antes do meu último ano em Vigo e os preços na casa Luthier não eram nada exagerados em comparação ao preço do Luthier às vezes acontece isso em determinadas lojas que a diferença é brutal mas a diferença era mínima e pronto e vinha com com garantia de um ano e era bastante mais fácil para mim foi a Madrid duas vezes duas ou três vezes eles recebem não sei se continuam a receber mas na altura recebiam acho que quatro guitarras do Dieter Müller porque ele tem uma espécie de parceria com a loja então todos os anos recebiam guitarras do Luthier e quando receberam uma guitarra nova fiquei em lista de espera e quando receberam uma guitarra nova pronto fui lá experimentar e pronto e trouxe já a guitarra comigo é essa falou é essa tranquilo e esse Luthier ele parou de fazer ele já não já não está fazendo mais já ouviu falar que não o Dieter Müller continua a construir não sei se ele continua se calhar a vender pelos mesmos distribuidores mas ele continua a construir aliás eu visitei há dois anos penso eu uma amiga minha que também foi lá comprar uma guitarra o Hugo também entretanto comprou uma guitarra dele conheço várias pessoas ele constrói regularmente ele continua a construir guitarras até por exemplo há Sicas eu sei que ele constrói regularmente também para Sicas não sei se se calhar houve alguma diferença com a distribuição quem comentou comigo acho que foi a Isabel o Rei São Martins acho que ela tem uma guitarra dele também ela tem uma Wagner acho eu não é? não tenho certeza agora tu me pegou porque eu sei que o construtor da guitarra dela foi também assistente do Dama agora não sei não tenho nem certeza qual é mas acho que era uma Wagner a guitarra da Isabel e se calhar ele deixou de construir não tenho nem a certeza mas o Dieter continua a construir ele tem 50 e poucos ela é bastante ativa até constrói várias guitarras por ano vários modelos continua bastante ativo na construção de guitarras legal bem encaminhando para já para o final eu queria que você falasse onde para uma pessoa que queira comprar as suas edições das transcrições aonde tem que a pessoa procura na internet você tem um link o nome do site que está disponível para compra e também do CD também do CD fala também do CD as transcrições podem há vários sítios que vendem as transcrições há muitas lojas distribuizando as less produções dos strings by mail por exemplo há várias lojas em Madrid em Espanha há várias lojas também cá na Alemanha dá para comprar as transcrições através da less produções dos do próprio site da editora tem a versão impressa ou seja em papel e tem a versão em PDF para quem vive na Europa eu também vendo as transcrições através do meu website www.rebecaolivera.com tem lá a loja online e também vendo só em versão em formato papel não vendo portanto em formato impresso em versão física não vendo do PDF mas talvez quem queira comprar na Europa as partituras talvez seja mais fácil através do meu website simplesmente porque a editora está localizada no Canadá e portanto o envio acaba por ser mais caro e demorar também um bocadinho mais tempo o álbum é exatamente a mesma coisa está disponível também através através do meu website e também da loja online do conservatório da Madeira se calhar em Portugal compensam comprarem através do conservatório tem um preço muito simbólico que o álbum custam 5 euros 5 euros de envio portanto fica 10 euros e podem comprar através do site do conservatório da loja online basta escrever conservatório www.lojaconservatório.pt e aí tem já todos os álbuns todos os CDs que foram publicados através do conservatório e o meu aparece logo lá mas como disse tanto nestes sítios como também através do meu website ou podem simplesmente mandar-me mensagens pelas redes sociais eu sou bastante ativa nas redes sociais tenho facebook instagram essas coisas todas é bastante fácil mas posso colar o link também nos comentários talvez pronto já ouvi aqui o Rui Mourinho que colocou isto tudo muito obrigada Rui sonatas os 4 livros os 4 livros fantástico obrigado Rui Mourinho vou fazer agora a pergunta do Décio Bruno que eu falei que ia deixar para o final o Décio Bruno colocou aqui Rebeca acredita-se que as transcrições dos Seixas poderiam ter um papel influente no ensino da guitarra em Portugal e quem sabe pelo mundo achas que a música dos Seixas poderia marcar lugar no repertório da guitarra eu acho que a música dos Seixas tem tudo para marcar o repertório para marcar lugar no repertório de guitarra claro que depende do que é que se chama repertório para guitarra não podemos esquecer que são obras não compostas para um instrumento logo são transcrições é preciso abordar de uma maneira diferente mas acho que sim eu espero que sim eu acho que não todas as sonatas mas as sonatas são um bocadinho difíceis não é um repertório se calhar para alunos de conservatório ainda que hoje em dia há alunos de conservatório que tocam de maneira incrível não é mas eu espero que sim eu sei por exemplo alguns alunos que em Portugal que já tocaram as notas em concursos pelo menos e que trabalharam com os professores também tenho alguns guitarristas portugueses que me compram as transcrições já conheci também pessoas cá na Alemanha a tocar a tocar seixas em concursos também em concertos fim de mestrado fim de licenciatura portanto acho que tem tudo para fazer parte do repertório de guitarra espero espero eu que sim não é porque acho que é sempre uma mais valida uma pessoa pode gostar mais ou menos do repertório ou da transcrição ou da maneira de tocar ou o que é que seja mas acho que o que é importante é haver muita coisa é importante haver opções haver nova música para o instrumento é importante haver diferentes transcrições há também várias transcrições de Carlos Seixas já foi feito se não estou em erro o Pedro Ribeiro Rodrigues que é um guitarrista que viveu muito tempo na Croácia vai publicar agora as suas próprias transcrições de Carlos Seixas ele também transcriveu muito Carlos Seixas e gravou um CDN de 2010 só com a obra de Carlos Seixas há muita gente que já fez ou já publicou o Carlos Seixas e acho que sim acho que pode fazer parte do do repertório já não me lembro bem qual era a pergunta acho que fugia um bocado da pergunta mas não sei está dentro está tudo dentro está tudo dentro com certeza bem agora pergunta clichê a última pergunta é a pergunta quais são seus planos futuros oi os planos futuros depois da pandemia depois da pandemia depois da pandemia eu espero voltar a tocar ao vivo primeiro ponto porque realmente não dou um concerto já há algum tempo desde que começou a pandemia foi tudo cancelado tinha na altura vários projetos tinha tinha um concerto da sala com a orquestra clássica da Madeira que era uma coisa que me lesionava muito e foi cancelado infelizmente por causa da pandemia espero que se possa fazer no futuro de momento tenho poucas coisas planeadas porque não quero planear nada sem a pandemia estar controlada porque dói na alma uma pessoa planear coisas estudar e depois chega a hora e é cancelado mas tenho os quatro concertos de música de câmera com a guitarista Carmen Stendler como disse a duo as transcrições do Sextas é para continuar tenho já mais duas no forno que vão ser publicadas entretanto e acho que já se pode dizer é uma novidade nova mas me alegra muito em outubro vou gravar o meu segundo CD em Espanha com o Javier Salvador o técnico de som e vai ser um CD só com as minhas transcrições de Carlos Seixas é um CD que há muito tempo quero fazer tive muito tempo a tentar conseguir financiamento e a tentar fazer a coisa possível e agora vai ser finalmente espero eu que seja possível então a ideia é de facto gravar 50 minutos de Carlos Seixas para a guitarra das minhas próprias transcrições vai ser um concerto em parceria com o Movimento pela Música Portuguesa vai ser publicado através deles e estou muito entusiasmada com esse projeto é um projeto que vai me tirar há muito tempo porque é demoroso fazer transcrições de estar estudar depois uma pessoa estuda depois já muda depois não é propriamente muito fácil é um repertório difícil há muitas das sonatas que são realmente difíceis para a guitarra mas é um projeto que me apaixona muito e estou muito contente por fazê-lo espero que corra tudo bem e como disse a ideia também é publicar todas as sonatas que vou gravar neste momento já tenho oito sonatas publicadas penso que se não estou em erro vou publicar mais quatro até o CD sair mas acho que é esse o grande projeto para este ano é realmente tornar o CD de Carlos Seixas possível e e continuar com as transcrições e depois logo se vê não é vamos vendo isto estou sempre aberta a novos projetos e sempre entusiasmada para o que possa vir mas de momento é isso legal que legal fantástico olha queria mais uma vez agradecer você Rebeca que já é uma grande celebridade da guitarra e que você precisar da página violão em violão está aí uma página que já tem oito mil mais de oito mil seguidores aí pessoas da América do Sul pessoas da Europa e está aí batalhando a plataforma que está aí você quiser divulgar qualquer coisa o CD qualquer coisa que você quiser é só falar comigo que a gente divulga coloca aí o pessoal está está sempre antenado o que está acontecendo a gente deixa tem um a gente tem o ímpeto de não deixar escapar nada do que está acontecendo e está divulgando tudo é só me passar mesmo em relação às transcrições qualquer coisa quando essa nova que você quiser colocar quiser que a gente divulgue eu coloco para você lá divulga direitinho é isso e vou pedir para você mais uma coisa tem várias pessoas aqui que deixou o recado para vocês a Margarida Fernandes que é uma guitarista lá do centro de Portugal Décio Bruno Pedro Zamora Silvestre Fonseca Kátia Káin nossa várias pessoas deixaram o recado deixaram o recado aqui para você responder o pessoal para você responder você tem que entrar na página e na página você vai ver a entrevista você clica nos comentários aí você responde porque não consegue pelo teu perfil do Facebook você não consegue fazer só na página mesmo sim eu vou responder a cada um e muito obrigada Sérgio pelo convite fiquei muito contente é sempre bom ter um bocadinho de contacto também com a guitarra em Portugal não é? porque uma pessoa está fora mas o coração está sempre em Portugal não é? sempre um sítio especial e é bom também nesta altura de pandemia faz bem um bocadinho a alma voltar a estar no ativo pelo menos nem que seja só a falar um bocadinho portanto muito obrigada pelo convite obrigada a quem esteve a ouvir obrigada pela paciência sei que eu falo muito mas não não fala bem é isso olha um grande abraço para ti muito obrigado tá bom? obrigada eu tchau até mais até mais até mais tchau